É rapaziada, vou de Chaco, primeira do dia E lá vamos nós assistir a série de derrotas e tilt do pimenta, KSK, KSK Eu vou ganhar todas hoje Enquanto que é pra começar, dá um subzão aí pra gente começar a conversa Essa é a minha skin preferida do Chaco Nossa, eu fui jogar um Game of Stream, mano, pra fazer explicativo pro YouTube Tava dando tudo certo, tava tudo encaixando perfeitamente, tava ficando um modo didático Chegou no final, nossa, nego começou a trollar, 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 perder, mas eu falei, ah, mano Não vai dar Eu tenho pro player lá, hein Patrick, Steel, Dinkedo, Waz O Scamber ali, eu acho que ele é titular no segundo divisão Só pro player lá, hein Epo, 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 epo E Pichila parte 2 Ah, tio, deu nossa lenda aqui Steel, Dinkedo, Scamber, Patrick e Waz Caramba, agora que eu vi, é os coreanos da... é o botilhinho da RDP Bom dia, bom dia, bom dia Coloca um funk aí, meu mano Não, filho, bagulho, a gente tá atrás hard Nego não tem mãe, demônio Esse caralho é ruim, relax Cara, e se eu fizer um Pafim revolucionário? Porque eu vou revolucionar a história do Pafim brasileiro Tudo indica que o Leicinho insertou no... Não, ele insertou no... Será que ele vai fazer... Red, Blue, sapo e vai vir o bot? Puxa Vai, pô Falou, Patrick Mano, dive o maluco aí, velho Pelo amor de Deus Credo, velho NA dive Era só divear, dar dano e morrer Pra ele perder ex O Trandon quis sair vivo, mano Não faz sentido, mano Era pra ele se matar, tá ligado? Mas tá bom Quer dizer, bom não tá, né? Ele já tava ter sido melhor Mas tá bom Ele ia matar esse top aí, mano Acho que não vai rolar não, hein? Ai, faltou um hitzinho, mano Boa Meu Deus Cara, se pá que é boa É acampar a Vini, velho Eles vão tentar pegar uma B que eu boto fé Junquedão flashou, fi Mano, o Mister tá tomando um pau, velho Pro TF Como assim, mano? Pô Mataram o Patrick Piripiri Aí o cara tá na Disney, né? Ai, ai Legal Flash Nautilus Cara, que bagulho imoral, né, mano? Pode conseguir me titar, cara Cara, meu bot tava forte Eu vou jogar full com meu bot, velho Este game está difícil Falou, Patrick Boa tropa Eu achei o worth Ganhei do Jinkedo na Jungle E chutei o coreano da RDP Top 10 já é a realidade? Porra, ontem eu tava com 400 pontos Hoje eu já tô com 300, mano Ontem eu tava bravão, mano Quem viu a live sabe Rapaz, ontem foi um dia difícil, mano Ah, não é possível que eu tomei a cartada, mano Rapaz Uma chapuletada Vai ter DG Vamos pegar esse DG aí Dragões ganhou jogos 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 E aí Foi Vem Vem E aí Vem Não tô entendendo, velho O Echo tava top, não foi worth não Trocar aqui é muito ruim, velho O Echo tá muito lixo, velho Eita Olha o demônio Boa Não consegui lutar Ah, ele não tinha ult Nossa, o Drag tá resetando Nice time Nossa, boa, mano Não acho que o Chaco de colheita é melhor não Talvez, cara, talvez, talvez seja Ah, eu não tô acreditando Quando tudo dá errado, né Parece que o jogo virou, não é mesmo? Começaram pegando o Drag, Aralto Agora já temos dois Drag Pegamos o Aralto Machado de Assis, valeu por ele Subi três meses Uma chuva de Pog Tipo Ibirico, dale Pimenta também é cultura Na real eu vou aqui, hein Pô, tiozinho vindo forte aí no patrocínio Pior que o TF tem ult, né, mano? Preciso matar o TF Eita Ué Ué Tietizão quente Caralho Deu um quadra Dá o Penta aí Vai, tio Eita, faleceu Eita Ai Caralho Caralho Caralho, mano Trollamos Trollada foi essa, meu amigo Ah, vai fazer uma Triforce, eu acho Pra testar Seria crossfiteira É um cara que faz crossfit, mano Caralho, viado Tá de sacanagem É tipo padeiro O padeiro é um cara que faz o quê? Faz pão Ó, tá atorando ali no mid Cadê? O maluco todo ao meu lado Fé que eles roubaram? Eu não boto fé que o estilo tá valendo aqui, então, mano Como que ele ficou fidado? Mano, essa calda deles é muito horrível, velho Eu acho que eles até fazem, mas vai morrer todo mundo Nice, isso aí tá valendo uma grana Ah, dá pra ir baro, pô Humildade Nossa, e o smite? Ah, perdi o DG Brau, ganhei do coreano da RDP Do Dinkedo Pogchamp Tiltanos pro player Botlane da RDP Dinkedão, estilizada Todo mundo ali indo de base Só agradece, família Só agradece Só tapa de qualidade Aí, GG Bom jogo GG, bom jogo O coreano da RDP Há um gol Poggião Não pense Não pense No Não pense triste Vamos ver I I I I And I I I E aí